Bem-vindo Signo de Virgem, a mais uma leitura diária da semana. É muito importante que assista até o final, pois nosso objetivo é fornecer previsões confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. O Horóscopo de Virgem para quarta-feira, 19 de abril de 2023 sugere que você pode embarcar em viagens curtas por razões profissionais ou pessoais, apesar das circunstâncias desafiadoras que você está enfrentando atualmente. No entanto, espera-se que você gerencie a situação de forma eficaz, e o resultado de suas viagens provavelmente será favorável. A vossa generosidade será muito apreciada, particularmente por aqueles que anteriormente não a reconheceram. Este será um dia emocionante e produtivo no trabalho, repleto de novas experiências. Sua mente sã e seu corpo saudável permitirão que você supere quaisquer obstáculos que você possa encontrar. É aconselhável estar atento às suas palavras, pois ser duro pode ter um impacto negativo sobre as pessoas próximas a você. A harmonia familiar pode ser comprometida devido ao seu estado emocional. Viajar pode não ser eficaz, pois você tem muito em mente e, portanto, sugere-se que você se concentre em seus cursos acadêmicos e institucionais. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like e comentar o que achou, isso nos ajuda muito a melhorar cada vez mais nosso conteúdo para você leitor. Os virginianos podem esperar um dia de trabalho excepcional, e seu desempenho inigualável no trabalho pode dar-lhes uma razão para comemorar. No entanto, recomenda-se que eles fiquem de olho em suas finanças, pois pode haver um crescimento insignificante em seus lucros. Investir capital em propriedades pode exigir um exame cuidadoso para garantir retornos lucrativos. A deliberação antes de tentar algo fora da liga de alguém é aconselhada. Embora possa haver algum crescimento nos ganhos e lucros, sugere-se que os virginianos continuem avançando para atingir sua meta de poupança pretendida. Em termos de saúde e bem-estar, alguém pode inspirá-lo a lutar por um nível mais alto de aptidão física. Apesar de saber a importância de melhorar seu nível de condicionamento físico, você pode ter hesitado em fazê-lo. No entanto, hoje você pode se deparar com alguém que pode não estar fisicamente em ótima forma, mas inspira você a melhorar sua saúde. Isso pode encorajá-lo a iniciar uma nova dieta ou padrão de exercício. Se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal Harmonia Astral. E fique por dentro das previsões do seu signo todos os dias da semana. Em relação à carreira e ao dinheiro, os virginianos podem conhecer novas pessoas ou delegados estrangeiros que serão amigáveis com eles. A comunicação com eles pode ser frutífera na aquisição de informações úteis, o que pode ajudar na conclusão de seus projetos. Eles são aconselhados a não sucumbir a quaisquer cenários de pânico criados por seus idosos. Quanto ao amor e relacionamentos, você pode ter uma perspectiva positiva em relação à sua vida amorosa. No entanto, você pode encontrar-se em situações desprovidas de sentimentos verdadeiros e, portanto, não impressionado por aqueles que se oferecem para torná-lo parte de suas vidas. Sugere-se que você não espere que o amor dê certo com essas pessoas, embora elas possam se transformar em amigos calorosos e cordiais. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!